Olá pessoal do Tornado Scorpion Trailers, hoje nós temos um Jornada 2 muito bem equipado, com ar-condicionado que todo mundo pergunta se dá para colocar, se não dá, temos sistema de freio, dá álcool, um item opcional, temos teto solar, gente, olha que bacana que fica, temos também todo lateral e hoje, né, está chovendo, eu vou mostrar aqui para vocês, está chovendo, vamos embarcá-lo na carreta, começando 2023 com o embarque de trailer e com esse trailer maravilhoso, com a cor da sabedoria, esse laranja, que o pessoal gosta muito, então eu vou mostrar para vocês, aqui olhando externamente já dá para ver que tem vários opcionais, né, todo lateral, janela na porta, o ar, também temos ali o sistema de freio e temos bastante coisa bacana para mostrar para vocês, o barulhinho ao fundo, né, básico, linha de produção, a mil aqui, né, agora no comecinho do ano. Primeiramente, queria falar para vocês, ele foi batizado de Gota Serena, né, um nome bem bacana e aqui na cozinha nós temos essa cozinha que ficou um charme, dá até vontade de não enviar para o cliente de tão linda que ficou essa cozinha para ficar aqui para nós, né, mas gosto é gosto, né, o cliente caprichou muito na escolha desse trailer e a gente fica muito feliz de poder fazer um trailer bacana, diferentão, né, com vários opcionais para atender bem a necessidade desse casal lá do Piauí, não, Piauí não, Piauí ele vai descer, ele é lá do Maranhão, São Luís do Maranhão, um casal muito bacana, muito querido, a gente teve a honra de conhecer pessoalmente quando eles vieram adquirir, eles fizeram uma visita e agora eles vão receber por Cegonha, um casal muito bacana e vocês têm uma ideia do quanto eles têm bom gosto que é por causa das escolhas deste trailer, então aqui nessa cozinha, gente, a gente tem o frigobar transformado em 12 volts, 71 litros, a mesinha retrátil aqui, gente, ó, também temos o fogão venax branco para combinar, a fórmica branca na bancada também, e esse papel diferente, papel de parede, que é a primeira vez que a gente usa e ficou muito bacana, combinou muito com essa cozinha dele, né, esse trailer ele tem um diferencial também pessoal, a gente fez um tratamento especial na madeira, no todo amadeiramento dele, porque ele mora numa região lá em São Luís, e aonde ele vai viajar, que tem uns cupins meio famintos assim, né, é uns cupins bem diferentes, e aí ele pediu assim, ó, mesmo que o compensado naval tenha esse tratamento já nele para isso, a gente fez um tratamento extra em todo o madeiramento dele, porque ele vai para uma região que é um pouquinho diferente o clima e os cupins, né, então a gente tem esse tratamento diferenciado para esse cliente, então aqui ele tem a prateleira de temperos, a torneira gourmet, aqui ele tem um espaço ao lado para guardar suas coisas, uma cuba de 30 centímetros, bem grandona, temos o armário aqui no padrão pessoal, ainda tem um espaço para guardar coisas aqui, o fogão da Venax, que ele é bem bacana, e temos a ducha externa aqui já devidamente instalada, com suporte de ducha, aí nesse caso o cliente já vai comprar barraca banheiro, o porta-pote dele por lá, né, aqui nós temos essa duchinha externa que é quente e frio, e nivelador traseiro no padrão, porta lateral esquerda com a janelinha também, mas aí vocês devem estar se perguntando, ô Jane, como é que tem ducha e não tem aquecedor? Tem aquecedor sim, vou mostrar para vocês, o diferencial desse trailer aqui e de um outro que está com vídeo represado, até a gente pede desculpas pela demora na postagem dos vídeos, mas nós temos alguns vídeos para serem postados, né, e esse aqui vai ser o primeiro do ano porque ele está muito bonitão, né, e ele está bem completo, mas outro vídeo que a gente vai postar para vocês, o aquecedor de passagem fica na tulha, no diferencial, a gente fez uma tulha um pouco maior e colocamos o aquecedor de passagem aqui na tulha com o botijão de gás aqui também, tá, então aqui, ó, certinho, aqui está um pouquinho molhado porque a gente fez uma revisão, né, em tudo para ver se não estava vazando o gás, nem nada, a gente sempre faz isso, ainda que a gente tenha essa ventilação, a gente se preocupa muito com vazamento de gás, então a gente revisou tudo certinho aqui para o cliente, para o trailer poder embarcar, tá, o ar-condicionado já havia mostrado, agora eu vou mostrar para vocês a parte do dormitório, para começar aqui no dormitório, né, nós temos uma televisão, aquela que sai para fora, todo mundo já conhece, temos um blackout aqui no teto solar, né, bem bacana, deixa eu só fazer o esqueminha aqui dele, ele tem um esqueminha para abrir, ó, teto solar, já com o teste de vedação, está chovendo aqui, já deixamos ele na chuva, já fizemos a gavine de teste de vedação dele, está tudo certo, tá, então aqui a gente pega, puxa e ele tem um esqueminha para ficar, aqui o cliente preferiu os blackouts todos em branco, né, para sentir coisas claras, o ar-condicionado, inverter, fizemos uma alteração no armário para poder colocar ele, porque ele não cabe aqui em cima e ele tem a porta lateral esquerda, então a gente não conseguiu pôr, tá, o armário dele, ó, ficou uma cor bem bacana, é, a gente tem um papel de parede ali ao fundo e tem algo escondido atrás desse sofá também, que é a prateleirinha com voltímetro, tem o luz de LED âmbar aqui também, ó, papel de parede bacana e um layout novo aqui para esconder a tubulação do ar-condicionado, aqui a gente tem um armáriozinho com plush lock, ó, tudo certinho aqui, temos também um armário com porta de correr e temos mais uma tomadinha lá em cima, o sofá ele escolheu nesse modelo em razão da porta esquerda, a janelinha na porta para não ficar um blackout tão saltado, ele optou por um blackout de velcro com tela musquiteira em velcro também, mas na cor para combinar com o sofá e aqui nós temos o alçapão, aqui a antena de TV e os manuais do cliente, aqui eu estou em cima de outro, esse piso vinílico muito bacana, muito bonito combinando com tudo aqui também, né gente, aqui falta mais o fechamento do todo, a gente vai colocar dentro desse alçapão, mas vejam que ficou uma montagem bem bacana, climatizador ali acompanhando como item de série também, né, então um quarto bem equipado, praticamente todos os opcionais que a gente tem na tabela, exceto o nivelador da álcool, tem algumas coisinhas ainda que não foi, placa solar também não foi, né, então esse é o dormitório, o todo lateral 2,5m e a tulha do lado, fica, gente, ela tem uma bateria de 150A, um carregador de 50A, os disjuntores, uma luzinha ali interna, tudo no padrão que você já conhece, então é um trailer que ficou bem bacana, tá, ele optou em colocar bastante opcional e fez várias opções de montagem que ficou muito bacana, muito bacana mesmo, a altura dele boa, a gente botou um perfil de pneu maior pra ele, ficou bem bacana, uma montagem muito completa, então gente, quem gostou dá um like, dá um joinha, ativa o sininho, se inscreve no canal, curte muito, comenta o que achou deste trailer aí abaixo do vídeo, o que você colocaria na sua montagem e abaixo do vídeo também vai ter um link de WhatsApp com contato com a nossa equipe de vendas pra mais informações, pra saber do modelo novo também e aí vocês vão acompanhando o que vem pra 2023. Tchau! Tchau!